Olá! Amanhã, dia 5, no Palácio Piratini, o governador vai estar assinando o ofício de encaminhamento do Sistema Estadual de Cultura à Assembleia Legislativa. Uma grande conquista para a cultura do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, nós estaremos apresentando o mapa digital da cultura do Rio Grande do Sul, um instrumento absolutamente necessário para as políticas culturais, independentemente se são do Estado ou se são dos municípios. E mais, o Gabinete Digital estará transmitindo, a partir das 17h30, esse grande evento no Palácio Piratini. Estão todos chamados para isso!